Procurando o TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código CAMALEÃO5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, Plantão Rotom com notícias e novidades do mundo Pokémon pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que estão acontecendo no mundo Pokémon, inclusive um novo trailer que nos dá uma imersão um pouco maior sobre a DLC de Scarlet Violet, a segunda parte Indigo Disc, beleza? Então deixa seu like, ele ajuda demais. E se quiser acompanhar meu react desse trailer, está lá no roxinho, barra canal do Camaleão, passa lá. Não esqueça também de usar meu link da Amazon, link na descrição do vídeo, para me ajudar aqui no canal. Muito obrigado, bora lá para mais um vídeo. Quero começar com o anime Pokémon, dois episódios revelados, apesar que o primeiro episódio não temos ainda o título. E é aquele episódio das estrelinhas que eu havia dito para vocês que deve ser um episódio especial, provavelmente a conclusão do Arco do Lapras ou algo a mais. De qualquer forma, esse episódio, eles estão fazendo um mistério para não revelar ainda o nome do episódio, que pode entregar um pouquinho do upload para essas situações que envolvam o episódio 33. Mas, lembrando que na sexta-feira vamos ter o preview, então em algum momento a gente vai acabar descobrindo que não tem como fugir. Já o episódio 34, ele traz aí o último episódio, né, do ano, porque no dia 29 não vamos ter anime Pokémon. Despedidas respectivas, alguma coisa assim. Esse episódio ainda não tem sinopse também, mas nós temos a equipe desse episódio e o Tetsuya Dima vai estar presente como storyboard, que é bem interessante para quem conhece, né, esse roteirista, storyboard, diretor, inclusive muito importante do anime Pokémon. Foi responsável por diversas coisas no anime Pokémon, principalmente a galera de XY, provavelmente lembra dele, não tem como, né. Então, de qualquer forma, ele aparecendo aqui como storyboard, chamou a atenção de muita gente. Então, vamos ficar de olho para esses dois últimos episódios do ano, tá. Dia 29 não vamos ter episódio. Mas, se tratando em relação a esse título, talvez a despedida da Diana, ali dos Trovonautas, será que ela já não está muito tempo por ali? Será que ela tem lugar ali? Bom, eu acredito que talvez seja o momento que a Diana, talvez, saia ali dos Trovonautas. Me diga aí o que vocês acham. Além disso, temos aqui a revelação do último episódio de Pauldeia Winds. Vai ao ar no dia 13 de dezembro. Pois é, esse vai ser o último episódio dessa minissérie. Bem legal, né? Bom, além disso, está rolando aí três distribuições em Scarlet Violet. A primeira é de uma Master Ball, para você capturar aí um lendário. Pois é, basta você ir no Mystery Gift, Receive via internet e resgatar a sua Master Ball. A outra distribuição é com esse código que está aí na tela. Pois é, é o de um Dark Cry. Pois é, com esse Dark Cry, você vai conseguir pegar também pelo Mystery Gift, mas agora usando o código, tá? Que está aí na tela. Por fim, não menos importante, também via código, temos um Shiny Lucario. Pois é, com Flash Cannon, Outer Sphere, Bullet Punch e Ice Punch. E você consegue ele, ele vem na Cherish Ball. Bem legal, né? Também vai estar rolando aí alguns eventos que, inclusive, já começam a partir de hoje. E esse evento rola aí com Dialga e Palkia em Terra Raid Battles de cinco estrelas. Pois é, se você joga Scarlet, você consegue encontrar o Pokémon Dialga. E se você joga Violet, você encontra o Pokémon Palkia. Obviamente que se você for convidado para jogar numa raid do Dialga, você também vai poder capturar ele e vice-versa. Então, mesmo que você esteja em versões diferentes dos jogos, o importante é estar presente na raid dele e capturar. Lembrando que você pode capturar cada um deles uma vez só. Então, captura o Dialga, captura o Palkia, você não pode capturar mais outro Dialga, mais outro Palkia. Mas você vai poder participar das raids. Bom, e agora, para finalizar também a respeito de eventos, também estará rolando Outbreaks em Paldeia de uma Flabebé e em Kitakami de um Lichwick. Depois do lançamento da Blueberry Academy, a partir do dia 14 de dezembro, vamos contar com a presença de uma Mewsery. Pois é, rolando em Outbreaks por lá. Então, vamos ter esses três Pokémon. Por fim, e não menos importante, nós temos aqui algumas novas imagens do trailer de Scarlet Violet, a segunda parte da DLC. E é bem interessante, mas assim, ela chega a ser um pouquinho não tão empolgante, justamente porque a gente já havia acompanhado diversos leaks que haviam surgido na internet. Isso já dá uma quebra de hype. O tempo para divulgar as coisas também dá aquela quebra. Então, no final das contas, ficou uma coisa meio morna, mas ainda assim, bem reveladora em alguns aspectos. Como por exemplo, vamos ter ali uma espécie de máquina de sincronização. Com essa máquina, a gente vai poder se sincronizar com o Pokémon e acompanhar, na ótica do Pokémon, a região ali na Blueberry Academy. Isso é bem legal, não foi dito a extensão que a gente consegue ficar nessa sincronização, mas é uma máquina que só vai poder ser usada por ali. E você pode usar com seus amigos usando o Union Circle, tá? Isso é bem legal porque você não só vai poder acompanhar a ótica do Pokémon, mas também batalhar na ótica dele. Então, isso é bem, bem interessante. Também foi dito que vamos ter uma espécie de missões para fazer na Blueberry Academy. E você vai completando essas missões e ganhando alguns itens ou alguns pontos de batalha também. Mas não termina aí. Você também vai receber algumas espécies de lanchinhos, uns petiscos. Esses petiscos vão servir para você ir atrás dos lendários que vão estar distribuídos pela Indigo Disc. Bem legal, né? E aí, você vai ter que resolver essas quests que eu acabei de falar. E aí, conversar com um NPC que vai estar presente nessa DLC. E ele vai te entregar esses petiscos. E com esses petiscos, você consegue capturar os lendários. Além, é claro, temos uma exibição maior e melhor sobre como a gente vai poder voar com os Pokémon. Isso vai ser muito maneiro também. No caso, com as montarias de Coraidon e Miraidon. Então, agora finalmente a gente consegue ter o voo completo sem ficar apenas planando. Isso já era uma grande vontade de todo mundo, né? E agora será possível. E por fim, e não menos importante, temos o momento que descemos até os confins ali da Área Zero. E há um local secreto onde a gente vai encontrar uma grande árvore. E talvez é ali onde vamos encontrar com o Terapagos. Então, esse vai ser um grande momento aí envolvendo o Terapagos. E também os segredos que rodeiam ali a Área Zero. Além disso, parece que vamos ter um tipo de customização para arremessar Pokébolas. Ou segurar Pokébolas durante a batalha. O que é bem maneiro. Isso já deveria estar incluso desde o começo. Mas, ainda assim, gostei dessa adição. E, bom, toda a customização eu acho positiva. Não posso esquecer também que temos um sistema novo ali. Na verdade, uma nova fita para o seu Pokémon. Na verdade, o Pokémon do treinador que vai te presentear. Aparentemente, vai ter um sistema de troca com alguns NPCs importantes do jogo. Como, por exemplo, a líder de ginásio Iono. E você vai poder conquistar um Pokémon dela. Que ela vai trocar com você. Só que vai ter uma nova fita chamada Partner Ribbon. E com essa fita, quando você usa o Pokémon, ele ganha um título. E quando ele é invocado, ele fica ali como, por exemplo, Magnemite da Iono foi enviado ao campo. Então, achei bem interessante. E é uma nova fita adicionada aí para a DLC. É possível ver também novas poses que você vai poder fazer ali. Para as fotos e com seus amigos. E olha só. Uma referência ao Z-Movie. Bem legal. Uma observação que fizeram foi a respeito dos modelos de Ho-Woo e Lugia. Aparentemente, eles foram atualizados. Assim como do Mewtwo. Saca só. Esse foi o trailer que tivemos. Particularmente, eu não gostei tanto. Preciso ser sincero. Mas eu não achei, assim, horrível. Só não me despertou ao tão grande. Como talvez se eu tivesse assistido... Assisti a Kitakami e o anúncio da Indigo Disque Juntos. Talvez porque essa ideia dessa DLC, a segunda parte, ela já vem há tanto tempo, né? Sendo fermentada na memória, etc. E junto com os rumores, e porque eu acompanho os rumores, obviamente, a gente acaba não tendo tanto impacto. E, além disso, parece que eles não queriam entregar tantas coisas. Como, por exemplo, alguns Pokémon novos que vão acabar provavelmente surgindo nessa segunda parte da DLC. E, consequentemente, eu acho que eles queriam guardar esse mistério. Mas eu gostei bastante. A gente tem alguns momentos interessantes, algumas imagens interessantes. E não só isso, né? O momento que o Kiryan acaba aparecendo também. Que, bom... Que Takami termina num momento muito de conflito para o Kiryan. E a gente vai acabar reencontrando com ele na Blueberry Academy. Então, realmente, tem coisas interessantes aqui. Mas eu espero que outras coisinhas que talvez não tenham sido reveladas aqui acabem sendo jogadas para a gente curtir durante a segunda parte da DLC. Forte abraço. A gente se vê logo, logo. Quero saber a sua opinião. E a gente se vê logo, logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.